Música Vamos falar sobre fazer amizade? Você sabe o quanto é importante ter amigos? E amigos variados. Então vamos aprender, porque as pessoas tem vários bloqueios internos porque elas não conseguem fazer amizade. Às vezes falta de tempo, falta de jeito, o mesmo timidez. Por sinal eu tenho um vídeo sobre timidez na internet muito legal. Vai lá. Mas hoje a gente está falando sobre fazer amigos. Como fazer amigos? Então existem várias capacidades que você pode desenvolver em você para fazer amigos. Mas eu gostaria de falar de uma delas, que eu acho que é uma das mais importantes. Que é saber ouvir. Então vamos aprender a ouvir. Como assim? Eu sei ouvir. É, você sabe ouvir, mas não sabe escutar. Vamos aprender? Em primeiro lugar, quando alguém te procura, ou é porque ela está com um aperto no coração, ou é porque ela está com raiva, ou ela está com conflito. Então seja receptivo. A pessoa chega para você, se você não pode atendê-la na hora, fala, olha, será que a gente pode marcar uma outra hora? Eu estou saindo, mas eu adoraria te dar atenção. Isso é uma característica muito legal. Isso é uma coisa, um ponto muito legal. Você mostrar que você está interessado, mas naquele momento você não pode dar atenção. Dois, a sua linguagem corporal é muito importante. O quanto você se mostra receptivo, o quanto você se mostra presente para a pessoa. Se a pessoa está falando uma coisa que está um aperto no coração dela, ou ela está aflita, ou ela está com raiva e você está assim, mas fala aí. Não tem nada mais aflitivo do que quando a pessoa não está concentrada em você. Então isso é importante. Se concentre na pessoa, dê atenção, mostre que naquele momento não existe mais nada tão importante do que a pessoa. E aí simplesmente ouça. Não fique pensando no que você vai responder. A maioria das pessoas, quando ouve alguém, já fica pensando na resposta. Aí não ouviu direito e responde uma coisa que não tem nada a ver. Ouça, preste atenção, não pense na sua resposta. Aí quando você estiver ouvindo, talvez seja um conflito grande, você tem tempo de analisar aquilo. E quando você analisar, seja a pessoa que minimiza o problema. Que explica, fala, olha, veja a sua parte, veja o do outro. Então aí você vai ser o bálsamo do coração do outro. Eu tenho certeza que aí você vai encontrar um amigo, você vai fazer uma amizade e a pessoa vai lembrar de você, cada vez que ela precisar conversar com alguém. Outra coisa muito importante que eu gosto de colocar, que eu coloco para todo mundo, é a prateleira. O que é a prateleira? É que a gente tem vários tipos de amigos. A gente tem aquele amigo de vez em quando, o amigo do olá, o amigo de todo dia, que a gente fala 5, 10 vezes por dia, o amigo que a gente não vê há 30 anos e quando senta é como se fosse ontem. Então o importante é você colocar cada uma dessas pessoas em prateleiras diferentes. E não cobrar, respeitar o limite de cada um. Porque se você quer que aquele amigo do olá te ligue todo dia, você não vai ter nem o olá e nem o amigo de todo dia. Então respeita. Ele quer fazer olá uma vez por semana? Legal, esse é meu amigo do olá. Respeite o limite da pessoa. E aí você vai ter vários amigos em prateleiras diferentes. É legal, você vai fazer um grupo legal de amigos. Boa sorte!